E aí a carinha dele, eita, 24 de outubro, 2014, sexta-feira, Miguel pronto pra sair, vai lá pular a bareta e come sushi, Miguel, vai Miguel, vai papai, olha o tênis fora, olha, olha, olha o bonequinho Olha como ele gosta do bonequinho, não é Miguel? Não é papai, olha como você é lindo, veja, Miguel, ei Miguel, oi, o dentinho querendo sair, não é papai? Olha, tome, 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 pegue, aí, tchau, tchau, beijo, tchau, beijo